Olá pessoal do canal AACM Game Lover Na Clara Mona Lisa para trazer mais um vídeo aqui para vocês Pessoal, chegou o grande dia galera, o dia tão esperado Eu estava esperando muito por esse dia, estou muito feliz Aqui está meu Xbox One, ele chegou E meu gato Zig está ali acompanhando esse unboxing E vocês podem ver aí dois jogos Aqui o Batman, Arkham Knight, Sunset Overdrive E o Sunset Overdrive é um exclusivo, está aí Day One E também um controle, então eu vou abrir aqui para vocês o Xbox One Muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo E essa versão do Xbox, ele vem com o Kinect e um controle Como vocês podem ver aqui, é fabricado no Brasil E eu acho isso muito legal Porque sai mais barato para a gente Então é muito bacana Então vamos abrir aqui, não vou esperar mais Deixa eu mostrar a caixa Aqui vem com essa alcinha, tá bom? Lindo, maravilhoso, tá? Como vocês sabem, alguns já sabem Para quem acompanha o canal, eu já tenho o Play 4 E agora vai ficar mais completo o canal aí para vocês verem Estou mostrando aqui algumas descrições Meu gato também quer aparecer Ele está com sono Tá? Tem 500 GB, tá? Fone de ouvido, controle, Kinect E é isso que vem nessa caixa E o cabo HDMI, né? Então está aqui essa caixa O outro lado aqui, tá? Bacana demais E a parte de trás Está aqui Vejam aí Com o Forza 5, tá? Star Trek Darkness Kinect Rivals Rivals E o Deadmau5 Esse jogo eu nem sei qual é Vou dar uma pesquisada, tá galera? Então ele vem aí com um Windows 8, se não me engano, né? Aquela dashboard bonita Tá? E vamos lá Vou abrir a caixa aqui para vocês Vamos lá Com a Rambo Knife Participando sempre dos unboxings aqui do canal Tá? Então estou abrindo aqui O lacre Tá? Vamos lá Eu acho que é para o outro lado É Acho que ele está de ponta cabeça Vou virá-lo aqui Opa Bem pesado, galera Bem mais pesado que o Play 4, tá? É isso mesmo Aqui está Aqui está o Kinect Tá? Nossa Ou é a fonte? É o Kinect Deixa eu ver aqui Peraí Deixa eu tirar isso aqui Tirar as coisas aqui Para facilitar Gente O que é isso? Será que é a fonte? É o Kinect, galera? Deixa eu tirar aqui É o Kinect É o Kinect mesmo Enorme, tá? A câmera do Do Playstation é bem menor E aqui está o Kinect Eu nunca tive um Kinect E sempre tem a primeira vez, galera Que bom, né? Que alegria Vejam só aqui Tá? Aqui está o Kinect Opa, bati na câmera Deixa eu pôr ele aqui de lado Tá? Ok Vamos tirar aqui Vou jogar isso aqui no chão Vamos abrir aqui Manuais Deixa eu ver se tem algum código aqui Vou deixar esses papéis aqui de lado Aqui está O fone de ouvido Tá? Estou abrindo aqui com uma mão Mas tudo bem Aqui vem uma Uma É um Ah, aqui é o conector do fone Tá? Pera aí Pera só um pouquinho Deixa eu fazer de uma forma melhor Ahm Empurrar ele pra trás Aqui está O conector Pode rasgar isso aqui Aqui está Ele conecta No controle, né galera? Isso é muito legal E aqui está ele Tá? Esse fone Pra quem não sabe, galera É só pra conversar Online Com os seus amigos Tá? Então vamos lá Aqui está É... O cabo de força Tá? Faço questão de abrir tudo com vocês Pra vocês participarem de tudo O cabo de força Que vai ligar Nesta coisa enorme Que é esta fonte Tá? Vai ligar aqui E aqui vai ligar no Xbox One All in one Tá? Então Vamos ver aqui o controle Tô louca pra tirar uma dúvida aqui Que eu acho que infelizmente vai ser uma coisa ruim Mas tudo bem Porque tem conserto Certo? Aqui está Galera Vamos ver O controle Eu acho que ele é a pilha, tá? Vamos ver É a pilha Tá? Isso é uma coisa ruim Mas tudo bem Isso aí tem conserto Porque eu acho que tem pra vender É... Bateria A parte Galera O controle é muito bonito Tem uma pegada muito legal, tá? Eu vou confundir um pouco os botões aqui Eles fazem Pra gente confundir mesmo E escolher um só deles Mas não adianta Que eles não vão me vencer Então aqui está o controle Com uma super pegada Não sei dizer qual é a melhor pegada Se é do X1 Ou do Play 4 Tá? Os dois são muito Muito bons os controles Tá? Vou deixar ele aqui de lado Deixa eu ver o que tem aqui Ô! Vem as pilhas Duracell Tá? Então tá aqui Aqui está O cabo HDMI Poxa que legal Agora eles mandam o cabo HDMI, né? Porque é uma chatice Você ficar comprando cabo Cabo, cabo e cabo e cabo, né? Vou tirar isso aqui Jogar isso aqui no chão Então aqui está O cabo HDMI Que deve ser Um cabo de qualidade, né? Por vir Da Microsoft Ou da Sony, né? No caso aqui Da Microsoft Tá aqui HDMI High Speed Dá pra vocês verem? Tá aqui Então aqui está O cabo HDMI Tá? E vamos lá Ao que interessa Certo? Galera Que alegria Vou tirar ele Pegar o presentão aqui Coisa mais linda Tá? É muito pesado Ah! Meu Deus Vou tirar essas coisas aqui do lado Espera aí Espera aí Que eu consigo Aqui está ele Deixa eu tirar essa caixa maravilhosa Aqui está ele, tá? Vamos Vou abri-lo aqui Tá? Olha que lindeza aqui, ó Coisa mais linda Vem com a mamãe Ai, ai Muito legal, né galera? Muito legal Muito bonito Deixa eu tirar isso aqui Pronto Dá pra ver aí, ó Show de bola Aqui Não sei onde é o Eject ainda Aqui o símbolo Da Do Xbox Meu gato na caixa Já adorou Entrou na caixa Ele é gamer, né? Gatos gamers Então eu vou virar ele Ele aqui pra vocês verem Aqui está a lateral Tá? E aqui vamos ver as As conexões aqui de trás Parece que estão Bem explicadas, tá? Deixa eu ajeitar aqui a câmera Deixa eu dar uma Inclinadinha aqui nele Assim melhor Então aqui o primeiro É o cabo de força HDMI Esse eu não sei o que que é É um negócio de som Se não me engano Pra ter uma qualidade Excelente de som Mais o HDMI In, né? Porque tem o HDMI Out E o HDMI In, tá? E aqui duas Entradas USB Né? O cabo de Ahn Essa aqui eu não Ah, isso aqui é do Kinect É do Kinect Aqui Não sei o que que é Esse R Out E a entrada de rede Né? Do cabo de rede Então Tá aqui Tá? Bonitão Tá aí ele Chegou galera Chegou Vou trazer aí Gameplays Para o canal Tá? Nossa Ele é muito pesado Muito bonito Muito, muito Então ele está aí E agora eu vou trazer aqui Unboxing galera Dos jogos Para vocês Tá? Vamos começar aqui Pelo Sunset Overdrive Só que agora galera Eu vou começar A guardar os selinhos Tá? Vou virar uma caixista Caixista nata Tá? Então vocês Eu vou fazer com amor Aqui vocês vão ter um pouquinho De paciência galera Certo? Vou tirar o selinho aqui Já estou até cansado Aqui aí O selinho Ó que lindo O primeiro selinho Que eu estou tirando De um exclusivo Da Microsoft Tá? Deixa eu deixar ele aqui Aqui está ó Sunset Overdrive Tá? Apenas no Xbox One Achei essa caixinha Maravilhosa Desse Xbox One Aqui em cima Em relevo Muito bonita Tá? Day One Aqui edição Aqui está a lateral Tá? 16 anos E aqui Tem um relevinho Também da Microsoft Ó Deixa eu ver se dá pra ver Pera aí Deixa eu pegar o ângulo aqui É que é verde No verde Não sei se dá pra ver Agora acho que eu consegui Ó Ali dá pra ver Bom Tá aqui É um jogo de aventura Muito louco E vamos abri-lo aqui Deixa eu ver se tem algum código Ah Isso é a primeira coisa Que eu queria ver Galera Num DVD Blu-ray Agora hein É Blu-ray De Xbox One Ele abrir E vir do lado Esquerdo Olha só Que diferencial Galera Ó Muito legal hein Aqui tem códigos Que eu já tô vendo sim Aqui tem códigos Tá? Segura aí com a Rambo Knife Ai ai Muito feliz Tem aqui uma propaganda Aqui tem código de download Ó Se vocês quiserem Dá um pause aí pra ler Tá? Aqui tem Acesso ao Halo 5 Guardians Eu não entendi muito bem Isso aqui é uma propaganda Deixa eu ver se tem um código Não, não é Não tem um código É uma propaganda mesmo E aqui tem dois Dois dias De Xbox Live Tá? Mas eu já peguei a minha live E já vou inserir o código Hoje mesmo Tá galera Então tá aqui Primeiro jogo Que eu abro Ah Deixa eu Depois eu colo o selinho Primeiro jogo Que eu abro De Xbox One Tá? No canal É o Sunset Overdrive Que é um exclusivo Vamos agora Abrir aqui O Batman Arcanite Jogaço Galera Jogaço Né? Nossa Eu tô esperando muito Pra jogar esse jogo E Vamos abri-lo aqui Eu quero guardar Esse selinho aqui Também De fora Depois eu vou tirar ele E vamos abri-lo Coisa linda, hein? Tudo com cheirinho De novo Maravilha Vamos lá Ai meu Deus A luta com o plástico Consegui Vou deixar esse plástico aqui Que depois eu vou pegar o selinho Ah Deixa eu tirar o selinho aqui Eu com amor ao game Aqui E vocês com a sua paciência Certo? Mas vale muito a pena Porque Isso aqui vai valer Ouro de De recordações E memórias Isso aqui Na vida De nós gamers Né? Então Deixa eu pôr aqui Pronto Coloquei aqui Ó Tá vendo? Pra guardar depois Dentro da caixinha Então tá aqui Batman Arcanite É o primeiro que eu vou jogar Não vou resistir Tá? E tá aqui A lateral Muito bonita Caixa Be the Batman Em português Seja o Batman Tá? Tá aqui Então vamos abrir aqui Deixa eu ver se tem algum código Já vem códigos aqui Para download Mas eu Ai que lindo Abri assim Do lado esquerdo Eu achei o máximo Gente Demais Demais Da conta Aqui tem algumas coisas Propagandas Códigos Vamos ver Ó Aqui na caixinha Que lindo O X De Xbox One E de Xbox 360 Também Vem aqui um pacote Da De história Da Arlequina Skin Do protótipo Do Batmóvel Tá? Tudo isso Com códigos Pacote de história Do Capuz Vermelho Tá? E Aqui tem Um Pequeno Folheto Tá? Daqueles que a gente já conhece Então vem tudo isso aqui no Batman Já vou colocar aqui E esse mesmo Vai ser o primeiro jogo Galera Que eu vou Estreiar O meu Xbox One Tá? Então galera Eu queria dizer para vocês Que eu estou muito feliz E que eu estou trazendo Esse unboxing Com muito gosto Para vocês Esperei a tarde inteira Tá? Porque eu estava trabalhando E não deu para trazer Então Não deu para gravar Não sei que horas Vocês vão estar vendo Provavelmente a tarde Mas eu espero aí Que vocês tenham curtido Se você curtiu Deixa seu like Que me ajuda muito Deixa eu mostrar O Xbox aqui de novo Tá? Me ajuda muito galera O seu like Me incentiva Me incentiva muito E se você não for inscrito No canal Eu trago vídeos De Xbox One Xbox 360 Play 3 Play 4 E consoles Portáteis Também Eu trago Gameplays Eu trago unboxings Eu trago bastante coisa legal De game Tá bom? Então eu vou ficando por aqui Valeu Fui! Fui! Tchau! 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 Tchau!